A Polícia Federal faz buscas em Brasília contra um suspeito de hackear a conta de uma rede social da primeira-dama, Janja. O alvo dos mandatos é uma adolescente de 17 anos que mora em Sobradim, região administrativa do Distrito Federal. A casa do padrasto também foi alvo de buscas. O adolescente teria admitido que invadiu a conta de Janja.